Música Salve galera, Douglas Panetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Frostborn E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Galera, decidi trazer aí novamente este jogo aí, beleza? Vou fazer o seguinte, mano, como eu gravei bastante live do jogo aqui Esta gameplay será a de número 4, beleza? Vou separar tudo, as gameplays e as lives, beleza? A gente fez lá até uma gameplay 15 em live, tá? Se vocês quiserem acompanhar as lives, eu vou deixar tudo separadinho Tudo como é que a gente evoluiu o personagem, como é que a gente fez as coisas em live E aqui a playlist de gameplay eu vou deixar essa iniciando no número 4, beleza? E aqui nesta primeira jogatina aqui, galera, a gente vai ir lá no bosque secreto Isso mesmo, tá galera? Eu já ativei aqui a estátua, para você poder ativar esse torneio Você precisa vir aqui no distrito, né? Nova En Vou mostrar para vocês aqui como é que faz E ativar, ó, no distrito popular, beleza? E ativar essa estátua que ela vai liberar um evento que dura 1 hora, beleza? Eu já ativei aqui Ó, pode ver que já tem, ó, galera, tudo aqui, tudo online, tá, galera, ó Galerinha tudo aqui Se alguém estiver assistindo aí, deixe seu comentário, tá bom? E agora a gente vai lá Olha, mano, chega a dar um certo lag aqui, é muita gente, mano, vambora Beleza? Saindo aqui, tá vendo? É nesta localização que você vai ativar este torneio Vai clicar em entrar e vai entrar aqui no popular, ok? E vai até a estátua lá e você ativa Aí vai liberar este evento aqui, que é o bosque secreto Cara, eu fiz esse procedimento, só que eu fui ver, eu não estava gravando, velho Eu estava... Sorte que eu só fui lá no comecinho, limpei uns zumbis até a tumba, tá? Vou mostrar para vocês aí E ativei aqui o torneio, né? Vou ativar o torneio para a gente poder estar participando E ganhando bastante recompensas incríveis, beleza? Então vamos lá E chegamos aqui no bosque secreto O incrível dele, tá, galera? É porque não tem PVP aqui, tá? Você pode estar ativando ele uma vez ao dia, certo? Você pode estar ativando uma vez ao dia aí E vindo farmar, mano, tem bordô aqui Às vezes tem bordô A tumba eu acho que está lá para baixo, beleza? Eu já fiz uma pequena eliminação aqui de inimigos Tem um lobo ali, não viu a gente? Perfeito Ó, já... Ai, caramba, me viu? Não viu não Ah, não viu não, não viu não Certo, já tem a tumba ali Eu vou ativar o torneio também Antes da gente descer lá Porque às vezes demora para ativar esse torneio aqui, né? Então vamos lá Opa, deixa só eu Porque o bordô tem as abelhas aqui, ó Caraca, meu Deus, a abelha do bordô Abelha, né? Eu acho que é isso Certo? E galera, se você gosta do jogo aí E apoia uma série no canal aí, mano Deixa o seu likezão aí para fortalecer, beleza? Seu comentário também é muito importante Compartilhe também com um amigo aí Para eu ver que vocês estão gostando Para eu continuar trazendo aí o conteúdo do jogo, beleza? Então vamos pegar aqui esses itens iniciais A gente tem 50 minutos para recolher todos os recursos Então não tem problema A gente recolhe o máximo que puder O que eu vou fazer? Eu não vou nem pegar isso Só vou esperar ativar o torneio E vou fazer a eliminação dos inimigos Ó Chama um por um Sem pressa No sigilo, ó Na lança mesmo Eu estou com uma roupa aqui Até meio que forte Para este lugar Eu poderia ter vindo com a roupa de De level 1 Mas eu gostei dessa roupa, mano Vamos utilizar isso aqui, ó Se liga, galera Como é que faz? Deixa eu colocar ele aqui Vamos ver Eu acho que não vai dar para a gente chamar Frutividade, ó Chama um por um Beleza? Deixa eu ativar isso aqui, ó Ó lá Ele acerta o inimigo também, mano E aí é muito incrível, tá? Beleza? Então já foi feita a eliminação dele também Vou pegar esses recursos aqui dos Dos monstros E esse aqui Deixa eu ver se dá para Ah, não Ele viu a gente, ó Viu a gente E era para ter vindo pelo outro local Muito de boa, tá? Caramba, mano 36 minutos para poder estar utilizando esse recurso de novo Caraca Vamos colocar comidinha aqui Opa Comida aqui Certo Perfeito Vamos utilizar aí o recurso da cura E até agora Ah, já ativou Já o torneio, ó Galera Beleza Bullet na área Bullet na área, mano Não, não volta Doido Vamos abrir esses bauzinhos tudo aqui Até encher o inventário Eu vou encontrar um para deixar essas coisas Vou colocar tudo no começo ali, né Ó, do Certo Vamos ativar a cura Beleza Eu trouxe até arma demais aqui para esse local Mas não tem problema Ó, abre Opa Eita, pega Já me viu, foi? Isso é o bichão mesmo, hein? Drager Drager Guerreiro Beleza 26 pontos aí para casa Perfeito Vamos recolher Mano, eu vou deixar essas coisas aqui, ó Deixa eu ver Essa lança Vou deixar essas armas tudo para cá E depois eu venho recolhendo se caso eu precisar, ó Essas coisas tudo aqui Beleza Tá ok Agora vamos tentar na furtividade esse daqui, ó Sem o outro ver a gente Muito de boa, tá? Ó, já era Depois a gente vem abrindo esses baús, tá, galera? Vamos fazer a eliminação logo desses inimigos aí Para não encher o inventário, beleza? Ó o feiticeiro Acabou sua vida de feitiçaria, mano Só tem que tomar cuidado Porque o negócio é o seguinte, mano Os guerreiros aqui são bem fortes Vamos ver, peraí Xamã Vamos chamar o xamã Vem cá Opa, não me acerta não Ó, arrasta ele para cá Para ele não acertar a gente Beleza Dava para a gente fazer o esquema da parede Mas a gente vai fazer isso no boss, tá? Peraí, dá para a gente... Não, não dá para a gente chamar ele na furtividade, não Vou chamar esse daqui, ó O tra... O tra... O traguer guerreiro Droga Caraca, se eu estiver falando isso, eles devem estar com uma raiva, mano Beleza Já era, caiu esse daí Vamos tentar Pronto, vamos lá atrás daquele outro ali agora Pera, comer uma carninha aí Nossa, eu vi o fogo ali pegando fogo ali no mapa Eu falei, eita, pega Será que apareceu um bosta? Furtividade sempre, tá? Agora o que eu vou fazer? Vou trocar aqui para o cajado Para a gente poder estar recuperando, né? A nossa vida Beleza Eita, estamos quase, ó Deixa eu ver aqui Já enche tudo Perfeito Lança já está quase acabando, hein? Eita, pega! Tu me viu de longe, foi cara O tanto de guerreiros que tem aqui Acabou para você Agora é um gigante Um gigante de pedra Eu vou estar precisando De outra lança Mano, deixa eu gastar Isso daqui Pera aí Vamos comer essa carninha aqui Perfeito Certo Já enche um pouco da vida Vem cá, malucão Cola aí na grade Cola na grade, mano Cola aí que é nóis Ó Beleza Só não deixar ele acertar esse pancadão aqui Enfraquecido Toma, mano Tu está fraco Receba Está pensando o que, mano? Aqui é eu Banda de na área, mano Banda de na área Carambolas Deixa eu ativar aqui Esse recurso Pera aí Tem mais um ali Ó Tem mais um, hein? Tem mais um Será que dá pra... Não Se a gente chamar ele na maciota Os outros vêm junto Então vamos chamar eles aqui na maciota Ó Pá, 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 pá Esse aqui é seu, mano Não, não me acerto Que sei não, cara Aí esse golpe é fatal Fatal não, né? Mas é Fatal Pra tirar um dano considerável aí do personagem Eu não tô querendo isso Beleza? Então pronto Sua vida já se foi Agora vamos recuperar aqui a nossa vida Porque Eu acho que vai vir dois ali de uma vez, mano Beleza? Vou encher aqui Perfeito É isso aí, garoto Agora na grade, mano Seis, dois aí Ih, rapaz Agora veio logo dois mesmo Tá na lança Caraca, dois me batendo Calma, mano Não me bate, não Ó o coração Já era Já foi um Beleza? Só na lancinha aqui de madeira, tá? Pra gente poder tá fazendo bem Ah, garoto 31 pontos aí pra casa Frutividade Patrulheiro ali Beleza Ok Não teve muita chance pra você não, viu, mano? Cara, eu só não sei se a gente tá chegando no boss Eu não me recordo Faz tempo que eu não jogo Mas ele é de boa, tá? Eita Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre Pronto Já enchi a vida Já era, amigo Peraí que agora a gente vai ter que utilizar uma atadura Vai Pronto Logo uma atadura aí, monstro Cara, eu usei essa roupa aqui E ela já tá quase quebrando Era pra ter guardado ela pro boss Peraí Peraí, opa Viu a gente, né? Tu viu a gente, né? Ah, ele tá vindo junto Ele tira muita energia, mano Os dois juntos, ó Pronto Mais uma carninha ali Beleza Os dois juntos, mano Tira bastante energia Podia ser doido Peraí, deixa eu encher minha vida aqui A gente já tá quase chegando no boss Ah, garoto Esse é porque é teu O gratuito não paga Pronto Pronto Já subiu esse O boss é naquela Naquela portinha ali, tá? Deixa eu já colocar umas armas aqui pra ele A gente praticamente já limpou todo o local aqui Cadê? Vou colocar essa Esse arco e flecha Eu acho que eu vou pegar mais uma lança lá Tá, cadê? Eu vou utilizar essa espada aqui, tá? Qualquer coisa eu troco Deixa eu colocar aqui É matar ele na lança? Dá pra matar ele na lança também Deixa eu colocar a lança aqui, ó Vamos gastar logo ela Eita, pega Já apareceu aqui, ó Não, não Vamos mais pra cá Vamos mais pra cá Pera Deixa eu achar um local aqui legal Ih, mano Aqui ficou muito longe Não, aqui eu acho que é o local perfeito Vamos tentar aqui Beleza? Corre Ih, caramba, me acertou Pera que não pode travar Deixa eu ir pra lá Acho que ficou muito perto aqui Tem que esperar ele lançar esse aqui Você atira nele e corre, ó Beleza? Só que ele tá me acertando Dá uma pancada, corre Eu acho que eu vou ter que colocar Opa Ele tá me acertando de longe Já era Opa Um tiro tá bom Olha lá Consegui dar dois tiros nele É, garota Só fazer isso daqui Beleza? Me acertou Quer ver? Acertou Opa Pega Ó Agora consegui dar umas tacadas de lança nele Eu devia ter mudado a habilidade Tá, galera? Ih, caramba Me acertou Eu devia ter mudado a habilidade Não tem problema não Vamos aqui na lança mesmo Assim dá pra gente fazer Ih, aqui só vai ser uma Corre, 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 corre Caramba, me acertou Vamos acabar logo com essa lança aqui Ai, me acertou de novo Deixa eu usar aqui Ah, me acertou Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu correr aqui pra cá Deixa eu ver se dá tempo Deu Beleza Ó lá, deu tempo Deu tempo de eu trocar pra Pro meu cajado Ih, caramba Deixa eu usar aqui o arco e flecha Ih, caramba Bola Deixa eu encher aqui a vida Eu peguei logo o cajado Que tá Taca a vida curta Beleza Deixa eu encher minha vida aqui agora Opa Pronto Já enchi a vida Agora Já faz a eliminação dele aqui Pronto Pera Vou me encher, né Ô, garoto Quase acabando Mais um pouquinho de esquema aqui Já era, fi 436 pontos E olha os itens que ele dropou Muito bom Uma roupa dessa que eu tô Então eu consigo essas roupas aqui Beleza E agora a gente só faz a eliminação Do restante dos inimigos Que ficaram aqui Deixa eu só pegar a lança O boss já foi feito a eliminação dele Vamos Cadê? Onde que eu guardei as coisas? Eu guardei pra cá, né Vou colocar essas coisas aqui E eu nem usei muito recurso Tá vendo? Tipo Foi de boa Foi no modo economi... Economization Só que olha a roupa também, mano Eu quebrei a roupa Era pra eu ter vindo com a roupa menor Mas Tá bom, tá bom Não tem problema não Já vamos encher aqui E ver os itens que a gente consegue no baú Só que tem mais inimigos Pra a gente poder tá fazendo Tem mais porta aqui Vamos abrir essas portas Ali já era Não tem nada Não tinha nenhum baú aqui no boss Vamos abrir essas outras portas aqui também E recolher todos os itens Porque o torneio ainda tá rolando, mano Ih, aqui não teve nada Aqui não teve nada Perfeito Nenhum monstro Aqui provavelmente vai ter um Já vindo em cima da gente Falei? Nossa Mano, e esse aqui ele arranca muita vida, mano Deixa eu colocar o Mark Flash aqui Porque sozinho é chato esse cara, velho Tirando que ele te atordou, né Se ele me atordoar ali é game over Não tem ninguém pra me proteger Ainda bem que eu trouxe Um Mark Flash Pera, ele não me acerta não, maluco Uma pancada dele O barato é sinistro Opa, opa, opa No finalzinho não pode morrer não E já era, galera Pegamos todas Todas as coisas Aí vamos abrir agora os baús Sendo que tem inimigo lá em cima também Pra gente poder tá fazendo eliminação, né Vou recolher todas as coisas que tem aqui Sucesso, mano Limpamos todo o local aqui, ó Boa mesmo, tranquilo Pô, prego, tá vendo Que eu vou conseguir prego Pra gente poder tá produzindo itens aí Beleza, ó Conseguimos dois ali E aqui sozinho Você fica com os itens De boa Com o clan é legal, né Mais cardinha ali pra nós Então vamos ver todos os itens aqui Que a gente vai conseguir Neste local Ainda tem a parte de cima Pra gente farmar, né Eu acho que eu vou farmar a parte Vou ver se dá tempo De farmar a parte toda lá de cima E mostro os itens que veio, tá Aqui, beleza Já veio uma roupa de level 1 Oh, mais ali A atadura já juntou Junto com essa daqui Eu acho que vai dar pra gente levar tudo aqui Na primeira Na primeira viagem Será? Oh, veio logo Um explosivo ali Sei lá qual que é o nome Que serve aqui dali Beleza, já Ó, isso aqui eu vou deixar pra trás Não quero Tá me ocupando espaço Beleza Um farm gratuito Ó, um baúzão ali Vamos dar uma explorada nele Pra ver o que tem Beleza Eu tô precisando de mais pregos Será que só vai vir dois pregos aqui? Será que vem mais? Não, isso aí não quero não Não serve pra nada Pelo menos até no momento Que eu estou gravando este vídeo Não serve pra nada E pronto, ó Recolhemos todos os itens Que teve aqui Beleza Um álcool forte Vou comer esse barato aqui Ainda tem a parte lá de cima Né, mano Mas só que eu não sei Vamos fazer a eliminação De alguns inimigos lá E eu vou ter que guardar Caramba Eu não queria voltar aqui, velho Deixa essas cordas aqui Eu já peguei bastante Beleza Beleza Sucesso Caramba Eu vou ter que voltar aqui De qualquer jeito Tanto de coisa que tem aqui Pra gente poder tá pegando Beleza Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu É, mano Minha mochila Eu tenho que pegar uma mochila melhor Né, mano Essa é minha mochilinha aqui Pequenininha E eu nem usei os recursos Que eu trouxe Oh, mas vou te contar Vou fazer o seguinte, tá, galera Deixa eu lá guardar essas coisas Lá na base E eu já volto com vocês aqui Beleza E, galera Farmei tudo A parte lá de cima Tá Conseguimos bastantes Itens aqui É, de farm Também, tá, ó Conseguindo bastante madeira Agora também É, fiquei também No primeiro lugar Aqui no evento, ó Alguns zumbis droparam Esses fogos de artifício Deixa eu colocar aqui Pode ver, ó Você ficou em primeiro lugar Ali no torneio Vamos pegar aqui Pra gente ver O que a gente consegue Mais 150 pontos E mais um torneio E mais um torneio Ficou liberado ali Beleza Vamos aqui nas mensagens Aqui Pera aí Opa, não é aqui não Pra gente ver a nossa recompensa Tá, que a gente ganhou Tá, ó Pacote de equipamentos Pacote grande do torneio Deixa eu pegar esse daqui Primeiro, tá Ó, já veio esse daqui E nenhum outro item Perfeito Vamos ver o outro aqui Pacote também Pode vir, ó Dois itens raros Vamos ver Opa Um e um Caramba Se vem aqui de três estrelas Ia ser incrível Beleza, galera Então foram esses Os itens que a gente ganhou Espero que você tenha gostado E se você apoia O conteúdo do canal Deixe o likezão no vídeo Se inscreva no canal Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Beleza Um grande abraço E fui Vai, munfieldança Aí, ó É, fui